Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do programa Espiritismo e Administração, um modelo de gestão servidora. Lembrando que nós estamos aqui com o propósito de fazermos as conexões entre essas duas ciências tão importantes para nós. Nós estamos hoje na última aula do nosso módulo 5, ferramentas de gestão, ampliando a aplicação, ampliando a compreensão, e hoje nós vamos falar sobre a análise de causa e efeito. Aí eu tive a liberdade de chamar a Ishikawa e o Evangelho, mas antes gostaria de convidá-lo, de convidá-la às nossas reflexões iniciais. Mestre amigo, que a sua luz nos envolva carinhosamente para que possamos fazer os apontamentos pertinentes para todos nós. Permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, quando a gente fala de análise de causa e efeito, utilizando o diagrama de Ishikawa, que é muito conhecido dentro do meio da administração, a gente pode fazer uma relação com os capítulos do Evangelho, causas atuais e anteriores das aflições. Então, porque muitas vezes tem problemas que nós nos deparamos dentro do mundo organizacional, seja com fins ou sem fins lucrativos, que nos cabe um entendimento sobre a dinâmica daquele problema, daquela questão, que interrompe muitas vezes o avanço de uma atividade. Então, para isso, nós teremos três blocos. Primeiro, o grande causador. Segundo bloco, o processo das causas. E o bloco terceiro, superando o possível. Então, dentro dessa agenda, o que nós vamos fazer nada mais é percorrer o Evangelho, nesses dois itens, causas atuais e anteriores das aflições, para a gente entender um pouquinho a dinâmica de você buscar uma causa raiz frente a algum problema que nós estejamos passando na organização. Legal? Então, vamos lá. Causas do Aprendiz. Está lá no Evangelho, capítulo 3, item 3. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Ora, muitas vezes, nós nos perguntamos, não é possível que estamos passando por tamanha complexidade dentro da nossa organização, dentro daquele ambiente que nós optamos por contribuir. Então, muitas vezes, esses questionamentos que a nossa organização, esses problemas que a nossa organização está passando, é importante que a gente entenda que ela está inserida dentro de um contexto. Então, seja ela qual for, ela está envolvida num ambiente econômico, num ambiente político, num ambiente internacional, com várias variáveis interferindo dentro dessa organização. E, quando os problemas nos acometem, é que existe um propósito. Se os problemas estão ali, é porque nós precisamos entender que precisamos crescer com eles. Então, é fundamental que, primeiro, a gente mantenha a calma. Se a situação está difícil, requer de cada um de nós um entendimento do porquê aquilo está acontecendo. E a proposta da ferramenta é justamente essa. É identificar a causa, a raiz daquela situação. Porque nada acontece por acaso. Se nós estamos analisando uma situação, uma circunstância que está nos incomodando a todos, existe ali uma causa que nós precisamos descobrir para dar o encaminhamento. É muito interessante que essa ferramenta é utilizada com a aula anterior. O diagrama de Shikawa se utiliza do brainstorm para poder achar-lhe as soluções. Mas a ideia é justamente essa, a gente entender que a causa é justa. Existe uma dinâmica ali para a gente poder compreender. Legal? Então, avançando no Evangelho, entendendo as causas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, o que o Evangelho está nos falando? Que muitas causas, a maioria das causas das nossas aflições, das nossas questões, nas organizações que a gente participa, foram causadas por nós mesmos. Seja por omissão ou por ter realizado algo sem um planejamento, sem uma previdência adequada. Mas, uma vez que nós somos aprendizes, é natural que isso aconteça. Por mais que a gente pense em tomar decisões acertadas, são tantas variáveis que estão ligadas a essas tomadas de decisões que dificilmente a gente vai conseguir mapear todas essas consequências. Tem coisas que vão passar à margem de toda essa preparação. Então, cabe a nós entender que, se o problema está ali diante de nós, nós precisamos ter tranquilidade para poder conduzir a solução, uma vez que fomos nós mesmos que causamos. Então, se eu entendo que a causa é justa e que, de certa forma, eu tenho participação nisso, ou os meus pares, ou o grupo que eu participo, opa, peraí, então somos nós mesmos que precisamos dar conta para resolver essa questão. Por quê? Em função da nossa imprevidência, da correria, do dia a dia, nós fomos tomando as decisões que, naquele momento, a gente achava que era mais pertinente. Mas, de fato, teve consequências, muitas vezes, desastrosas, que cabe a nós pensarmos e entendermos o porquê que aquilo aconteceu. Continuando ainda no Evangelho, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Então, nós precisamos ter essa humildade diante da sucessão dos fatos. Se lá atrás nós não tivemos maturidade para entender que certas decisões dariam consequências desagradáveis, e uma vez que hoje nós estamos vivenciando essas experiências desagradáveis, que a gente tem a humildade de entender. Nos faltou maturidade lá atrás. Então, quando a gente se conecta com isso, nós temos uma tranquilidade maior. E, pelo que a gente conversa com as pessoas que já são mais experientes, a maturidade se dá justamente dessa forma. Um profissional que tem 5 anos, comparado a um que tem 10, que tem 15, que tem 30 anos de experiência, tem percepções diferentes sobre a tomada de decisão dentro daquele ambiente, dentro daquela circunstância. Então, cabe a nós compreendermos este processo de aprendizado que todos nós estamos submetidos. Mais detalhes no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto